Vamos rapaziada, vamos começar mais um vídeo só aqui E vai mexer no cabelo aí, todo fofo Será que chama a atenção, você entendeu que tem um fenômeno de mercado não? Nossa senhora, mano Só na cara, não dá que enxergar do nada Nossa senhora Nossa senhora Será que caldo é bichona aqui ou não, porra? Nossa senhora Vamos lá, vamos lá E essa senhora tá cheia, meu caralho Nossa senhora Kuoo-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku Essa senhora tá cheia, meu caralho Que legal fila A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL